De fato, essa PEC da Segurança, né, Segre, ela quer ampliar a atuação da União no combate à criminalidade, mas as próprias forças de segurança, de certa forma, acabam se divergindo entre elas, né? Como fazer a integração de todas? Bom, há um pouco tempo atrás, o nosso colega Felipe Dávila deu uma sugestão, reiteradamente aqui no 3 em 1, de integrar inteligências das polícias. Isso poderia ajudar muito. Me chamou muito a atenção, com pena, digo, a ironia do presidente Lula, porque quando a gente avalia, e tenho aqui o período de referência, 2023, ainda 2024 não saiu, de quais são os estados mais seguros da União. E a gente tem, em Santa Catarina, não foi. Não precisa. Para que me digam o que eu tenho que fazer, não precisa. Parecia que a única intenção, entre outras coisas, era colocar câmeras. Inclusive, numa fala estendida do Caiado, Ele falou disso, né? Ele mencionou. Eu não vou colocar câmera nenhuma na polícia militar do meu estado. E essa não é a primeira vez que ele fala isso. Não. Em vários, em eventos recentes aqui em São Paulo, eventos sobre segurança pública também, ele já tinha manifestado isso, de que não quer usar câmeras em sua polícia no estado? Não. Então, nós temos Santa Catarina, São Paulo, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás está um oitavo, sobre os primeiros dez. A média está entre o dez e o onze. E quando a gente avalia a crítica que o Caiado faz, tem lógica do ponto de vista do partido. O PT tem quatro governadores hoje. Ceará, Piagui, Rio Grande do Norte e Bahia. Quando a gente avalia isso, Piagui é o único que está nos dez melhores. O resto, nós temos Rio Grande do Norte, 14, Ceará, 24 e Bahia, 26, sobre 27. Então, está certo, presidente. Deveriam esses quatro estados perguntar para o Caiado como ele fez para melhorar a segurança. Porque fica muito claro que na governabilidade ou no governo do PT, a segurança não é segura.